E oi rapaziada, meu nome é Zezio Pinto, mas pode me chamar de Zezão E oi rapaziada, estou com um problema na garganta, não sei se o vídeo dá pra perceber Não sei se dá pra perceber, mas na verdade eu tenho que ficar aqui, ó Por quê? Porque meu microfone tá ruim, meu microfone ficou de xereca Vocês não tão ligado, mas tem a porra da minha frente aqui, tem um microfone Que eu tô com medo dessa porra aqui cair Então eu tenho que ficar parado, hoje o vídeo vai ser assim, hoje eu vou ficar parado aqui O microfone, eu não sei se tá funcionando na moral E se eu me mexer, o microfone cai e quebra Então, hoje o vídeo é tranquilo, beleza? Só pra não ficar assim, ah Zezio, não teve vídeo hoje Vai ter vídeo, o vídeo tá com o microfone uma merda Tá com o microfone uma merda, mas ó E também tô arriscando aqui minha vida de ter essa porra de cair, né E hoje rapaziada, a gente vai ver memes, porém paradinho Memezinho gostosinho, mas vai ficar agradado, tá ligado? Agradado daquele piquezinho, tu quer ficar agradado daquele piquezinho? Então fica aí, ó Gente, cheguei aqui pra comprar minha toca de cetim E olha o preço do pantonete Quanto quem? Sete reais apenas, um pantonote Pantonete, o que tu achar melhor? Foi o que? Tá com problema? Pantonote Só ver se rir nesse cara Se tu acertar, tu leva de graça Sete Sete Acertou, 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 tu leva de graça o que? Sete? Acertou o preço? Não entendi Para o pantonete Se você acertar o novo, você leva de graça Caraca E ela não ganhou E acabou que ela não ganhou o pantonete de graça Deu mal, deu mal Tá perdendo o portão Tô com medo aqui Porque eu não sei se eu tenho que ficar olhando seriamente aqui pro microfone Se eu ficar assim ó Você não me ouve na moral Ou será que você me ouve? Eu não sei mano, essa porra aqui eu tô sentindo que vai dar merda Mas o que importa é o bom agrado de estar aqui com vocês Porra, tá de sacanagem? A voz tá uma borra, a voz tá uma porra Mas foda-se As coisas quebram né, as coisas quebram E agora eu tô aqui fodido sem ter um microfone bom Para que as próximas gerações saibam Era assim que se combinava a entrega de Playstation Usado, vendido na OLX em 2014 Pra tu que não sabe aí, pra tu que nasceu em 2015 pra frente Era assim ó Lá pra Praça da Matriz, meia noite Eu vou com 38 e você vai com 38 Quando o sino da igreja bater, meia noite Aí sim, aí nós dois vamos nos desmantelar Você fica numa ponta da praça e eu fico noutra Tá combinado? Meia noite hoje Era assim mesmo, eu passei, ainda tem continuação Não vou na mão porque eu tô com o braço doente Tô até fazendo fisioterapia Mas se quiser no 38, assim que bater o sino da igreja Belém, 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 meia noite Belém, 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 aplau Era assim meu parceiro, pra quem fazia Porra, eu já comprei um computador na OLX Eu tive que subir a favela com medo de ser assaltado Cheguei em casa meia noite E foi assim, o que aconteceu Eu levei meu 38, ele levou o dele Quem levava um tiro na cabeça primeiro Saia sem o computador Ih, o que aconteceu? Levei o computadorzinho pra casa Vou ter que ir lá de novo pra comprar o microfone agora nessa porra Puta que pariu, sempre arriscando a vida Tava fazendo um Tik Tok e o pastor chegou na hora pra mim orar Casar minha Ih, tal Tem que benzer, tem que benzer, tem que benzer pra tirar nesse mundo Você tá no mundo do Tik Tok, meu parceiro? Já vou dizendo, tá com demônio no corpo O mal tá corroendo teu corpo, meu parceiro Pra todo mundo ali, ó, que é a Tik Tok da vida Eu já não sou mais Hoje, agora, eu já sou liberdado Já, papai do céu, já me abençoou E eu não trabalho mais com essas coisas Agora é só, 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 só faço o quê? Só faço o quê? OnlyFans, OnlyFans Inclusive, assina meu OnlyFans aí É só virar mesmo, que aí que tem packzinho Packzinho Não vou mostrar aqui, porque se eu mostrar aqui Eu vou derrubar a porra do microfone Vai? Henrique, é, viu? Se você quiser uma mulher, basta sorrir para ela Sempre funciona comigo, eu Porque sempre que você sorrir com uma mulher, ela sai correndo de você Qual o problema? Será que é a tua cara de filha da puta? Ó, isso aqui é o típico de vídeo que vai dar merda Tu já sabe que o cara vai dar merda porque, ó Porque o cara tá com um pé na porra da pia E o outro num tijolo que ele botou Só vai ficar mais alto, ó Puta que pariu, todo fudido, todo fudido Olha a cara do moleque destruído Tô falando? Tô falando? Mais um do mundo do Tik Tok Tem que vir pra parec pra vencer esse maluco aí Daí, ó É por água abaixo Daí é de mal a pior Os amigos do MC Kevin ajudando ele a se esconder da Deolane Esconda-se na sala da torre Obrigado Não achei graça, não achei graça, rapaziada Isso aqui, isso aqui, isso aqui, só não achei graça, rapaziada Isso aqui, porra, isso aqui é fazer vacilação, pô Não achei graça, não achei graça Hã? Alguém sabe do que morreu Dom Pedro I? Ixi Não O vírus do Ipiranga Ah, é o psicopata O maluco mandando ele embora É a mente de um psicopata isso aí Esses malucos aí que ficam mandando piadinha no colégio Mandando piadinha na porra do trabalho Tudo recém-nascido de psicopata Já, já, ó, fazer um chacinho dos caralho a quatro Iiii Puta que pariu, maninha Esse bagulho aí de cachorro ficar mordendo o Dona Esse bagulho aí de cachorro por atacar, não Já acabou essa moda aí, meu parceiro Agora os cachorros, agora pega a faca, pega a arma, vai dar tiro Dá dedo no meio pro meu cachorro Meu cachorro é assim, minha cachorra, quer dizer Se tu der dedo no meio pra minha cachorra, meu parceiro Se tu armar pra ela, se tu fizer... Eu não posso fazer muito movimento brusco Porque senão vai cair tudo Mas se tu pegar e fazer assim pra cima dela, meu parceiro, acabou Ela te ataca, arranca as tuas pernas e os caralho a quatro Com a faca, não é na mandira, não Ela pega uma faca e corta, faz picadinho Um pneu junto com um goleiro branco O que? Clap Puta que me pariu, puta que me pariu Por que sempre tem que ter um negocinho desse, né? Por que sempre tem que ter uma puta vergonha de sacanagem Vai ter que chamar o pastor de novo também Por que? Porque também é tiktok, também é tiktok Tem que chamar o pastor pra poder benzer essa garota aí E parar de ficar, porra, comprando pisca-pisca pra enfiar na bunda Aí ó, pra continuar aqui, você quer dizer, eu já até vi, eu já até vi essa porra aqui ó Tá na moda, tá na moda, não vou nem fazer nada Sabe o que que ela tá fazendo? Você não sabe o que que ela tá fazendo Ela tá fazendo ó Esse barulhinho de tiktok, tiktok, tiktok é pipoca Pra começar é pipoca porque a gente tá assistindo o jogo do foguinho Já tá vendo o jogo, botou uma pipoquinha pra fazer Daí ela tá deixando a câmera ali, por que? Porque não pode filmar o jogo Porque vocês sabem que é proibido filmar assim Porque direito de imaginação Ela deixou a câmera escondida E ela tá fingindo que, pô, tá assistindo o jogo em pé, tá ligado? Aí fica tocando a pipoquinha atrás dela Porque, pô, também comer uma pipoquinha assistindo o jogo é sacanagem, né? Aí muita gente acha que ela tá fazendo merda Mas eu acho que não tá não E ela tá mexendo pro lado pro outro assim, por que... Tá com virose na bunda Tem que ficar se coçando, tá ligado? Quando o clube pega um vermezinho na bunda Tem que ficar, pô, puxando o verme da bunda assim, daquele jeitão E sabe, é assim que ela tá É foda, né? Tomar um remedzinho de verme aí pra vocês pra melhorar essa porra E aí Porra, porra, é de graça De graça sem motivo nenhum, o maluco só tomou dele, né? Mas a loka, o que é isso aí? Mangue E botou sal já? Já, não sou, não sou o bote pra comer sal Tá aqui ó Mas não, não, bote nada Não, olha lá, olha lá... Não, olha lá, olha lá... Minha opinião, minha opinião Eu sei que muito de vocês aí rapaziada aí do nordeste vai ficar puta comigo Mas por que caralho vocês comem manga com sal? Puta que pariu, dá um nojo na minha cabeça Só de imaginar eu comendo a porra de uma manga com sal Me dá aquela vontade de vomitar aquele ódio na cabeça, porra Manga é doce rapaziada, não quero inventar um negócio não, porra Manga é pra comer doce, doce sim, aquela manguinha que porra Que se lambuja todo, manga é doce, porra Ficar botando sal na porra da manga, rapá Aqui, todo velho ficou puto, ó Tá vendo? E aí gente, cês vão comer doce ou não? Tamo fazendo de tudo pra isso acontecer, mas sabe como é que é né? Rolê, rolê Pá, é os guris Olha como que os guris tá na balada De óculosinho escuro, tá como? Não chega porra nenhuma, fica lá no negócio tipo Ai, não tô vendo quem eu pego, vou pegar um dragãozinho, pega Tal, gurisinho da pista Pode ser que sim, pode ser que não, mas tamo trabalhando né? Porque pegar mulher com mexereca é um trabalho Tá solteira ou tu é casada? Sou solteira Sério? E tu vem direto na Cuco? Não Vou continuar, vou continuar Qual é a barbada pra hoje? Tipo, é uma barbada Só pra entender O que que é uma barbada? Qual é a barbada de hoje? Não entendi Chega em casa e toca uma c**** Oxe, é assim aberto? Não acredito Ficou abismado? É o mesmo vibe que eu Aham Tu vai tocar c**** Chega em casa? Se tu tocar c**** Se tu tocar c**** O cara é triste Não entendi porra nenhuma Pensa que até pode um final Um plot twist No final é só filha da putagem O mundo tá perdido rapaziada O que que é bom mesmo de assistir É isso aqui ó, Manual do Mundo Manual do Mundo Ele sabe te entender E te dá porra uma coisa que tu vai levar pra tua vida Tu vai entender E depois tu vai aprender, entendeu? Hoje a gente vai fazer uma experiência muito legal Vai ser um cu infinito Tá vendo? Aquele vídeo lá tu não aprendeu nada Mas aqui ó Tu vê esse skin inteiro Tu aprende a fazer um cu infinito meu parceiro Eu ainda tô aqui com medo de De algum momento Eu ainda vou derrubar alguma coisa aqui Eu tenho que abraçar o microfone Eu vou abraçar o microfone aqui agora Agora eu tô abraçadinho vocês aqui Ai rapaziada Eu não posso ficar muito leleozinho aqui Senão vai dar merda, tá ligado? E agora vamos continuar aqui o vídeo aqui Pra aprender a fazer o cu infinito Ah não, o vídeo era só isso mesmo O Palmeiras com a camisa das cores da bandeira trans Ó que lindo, ó que lindo, ó Isso aí ó rapaziada Representatividade dos times Tem que todos ser assim Pra poder ó Glo... Qual é a palavra? É... Não sei a palavra Não tô conseguindo Vou acabar seguindo com esse lado falando Continuando falando Vou parar Aí a do Flamengo já não é um... Já não me agrada tanto não Por isso que eu não gosto do Flamengo Por isso que eu não gosto do Flamengo Sou Fluminense Fluminense Pô, tem três cores Representa várias cores aí já, pô Agora esse Flamengo aí ó Não tá com nada Pra quem é Flamenguista tem que ir pra puta que pariu E ó rapaziada O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou deixa o like Se inscreve no canal Mas eu tenho que falar no final pra terminar o vídeo Eu não sei né Porque eu tô me sentindo limitado aqui E eu espero que no próximo vídeo Eu tenha um microfone decente aqui Pra poder falar com vocês Porque falando aqui travadão Tô ficando agoniado Rapaziada Tô ficando agoniado Tamo junto rapaziada Deixa o like aí pra poder comprar um microfone novo Tamo junto Um beijo Um abraço É nóis Falou Filhas da puta Filhas da puta